Nossa, eu te odeio. Pena que eu não te perguntem... NADA! Todo mundo, NADA! Nossa, meu cabelo tá horrível hoje. Claro que ele não tá igual todos os dias. Se eu tô falando que tá horrível, por que tá horrível? Ô, professora, eu não tô conseguindo fazer essa tarefa aqui, não. Use a cabeça. You should go and love yourself. Ew, I don't like Justin Bieber. I don't like you. I don't like your mom. My mama don't like you. And she likes everyone. Mulher, eu descobri o que tá me engordando. O shampoo. Eu li no Robin. Aumenta e dá volume. Não presta não. Agora eu tô usando data gente. Doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. Claro, querida. Me diga qual é o problema. Eu não tô conseguindo lembrar de mais nada. Certo, mas desde quando você tá com esse problema? Que problema? Não, olha que absurdo. Outro dia, três horas da manhã. Meu vizinho veio me perturbar aqui em casa. Sorte que eu tava acordado tocando bateria, né? Mas se não, tava olhando pra mim e fazendo gesto. E teve uma hora que ele falou assim. Pediu pra me chamarem. Eu estava no camarote, que eu não sou fraca. Voltando. Tá, vamos lá. Opa, querida, que cabelo é esse? Deu? Tá. Dente. Tá, ok. Não. Vai de novo. Ah, tremeu. Travou. E as namoradas, hein? Tá lá. Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Cala essa boca. E aí, galera? Eu sou a Melody. Embrega. Eu vou lançar essa música aqui, ó. Pra toda ser calcada. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Deixa eu te ensinar uma coisinha. Se eu te chamar de vaca, é porque você é minha amiga. Agora, se eu te chamar de querida, minha filha, é porque eu tô pra sentar minha mão na sua cara. Querida. E se eu cair, eu vou estar aqui? Awww. Rindo! Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Sabe quando aquela pessoa visualiza e já responde? Não, você não sabe, porque ninguém é assim. Conta pra gente os inimigos. Olha, linda, desculpa falar, mas eu não tenho inimigas. Eu tenho fãs revoltadas. Chupa! Awww! Cheguei, 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 T la 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 la, ta la la la, ta la la, na la la, ta la la, rararararararararar jarararararararararararararararar ... Ih, 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 vai, 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 vai. Tem alguma coisa no armário. Armário? É. Eu não tenho nada. Não há alguém... Aaaaah meu deus! Pega pistola! Cara, não é possível, ontem a lua só pode ter contado muito piada, né? Ué, mas por quê? Pô, velho, o sol tá recheando até agora, olha aí Domingo pra mim acaba às 11h59 da noite, entendeu? Não acaba na segunda-feira Então, se você tá ofendido porque eu te chamei de mentiroso, sinta-se ofendido Então, se você tá ofendido, eu te chamei de mentiroso